Bom dia a todos, bom dia senhores deputados, deputadas, bom dia a todos presentes, gostaria de cumprimentar todos que estão também nos assistindo neste momento através da TV Alerje. Bom dia, gostaria também de cumprimentar todos os nossos convidados e sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira audiência pública da Comissão de Assuntos da Criança do Adolescente e do Idoso em 2022, conforme o eixo tal de convocação publicado no Diário Oficial e o tema desta audiência é a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Esse tema é um tema muito importante, muito atual, que está sendo debatido aí pela sociedade brasileira, né? E esta comissão não poderia ficar fora aí dessa discussão. Eu quero, de antemão, deixar bem claro que essa audiência pública será conduzida de forma imparcial e democrática, respeitando todas as opiniões, porque o nosso objetivo aqui é o diálogo, né? É a informação. Nosso objetivo é tirar dúvidas e prestar esclarecimentos à população e deixar que os responsáveis tirem as suas próprias conclusões. Eu peço desde já a todos, que por favor, todos que irão fazer uso da palavra, que respeitem o tempo estabelecido, porque assim a gente consegue, né? Dar voz e vez a todos os nossos convidados de forma igualitária, tá bom? Cada participante, e isso é muito importante vocês se atentarem, porque cada participante terá 10 minutos para a sua fala. Então, quando faltar 2 minutos para o término da fala dos senhores, eu estarei alertando aqui, ok? Vou avisar, faltando 2 minutos, tá? Então, eu gostaria de contar com a presença de todos. Mais uma vez, obrigada a todos que estão convidados, que aceitaram o nosso convite, que vão participar hoje desta audiência pública. No dia 16 de dezembro de 2021, a Anvisa, ela aprovou a primeira vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, né? Que foi a vacina Pfizer. Aí, logo depois, o Ministério da Saúde recomendou a vacinação dessa faixa etária, né? Mas deixando claro que a imunização não é obrigatória, ou seja, é direito dos pais. Eles vão decidir se as crianças irão se vacinar ou não. Então, os responsáveis decidirão se irão vacinar ou não os seus filhos. Só que, infelizmente, não é bem isso, né? Que a gente tem visto aí pelo Brasil afora. Então, nessa audiência pública, também vai ser discutido todos esses assuntos, inclusive os efeitos e desdobramentos da vacina em nossas crianças. Nós vamos abordar questões jurídicas, médicas, eventos adversos, né? Que tem acontecido aí no mundo, como, por exemplo, casos de miocardias e outros após a vacina. E aí? A gente quer saber como que fica isso. Quem se responsabiliza? Os laboratórios que produzem a vacina não estão assumindo a responsabilidade. As variantes são diferentes. Então, a gente hoje vai discutir tudo isso e queremos também saber, por exemplo, a garantia de eficácia da vacina nas nossas crianças de 5 a 11 anos. Já existem casos de pais que estão sendo ameaçados, inclusive de perder em guarda dos seus filhos, porque decidiram não vaciná-los. Há pais que também não estão conseguindo matricular o seu filho na escola sem comprovante da vacina. Então, se por um lado a vacinação não é obrigatória, por outro lado, em alguns municípios do Brasil, os pais estão sendo quase forçados a vacinar as crianças. Então, a gente precisa refletir e discutir sobre isso. Afinal de contas, já existe uma decisão, né? E nós vivemos um Estado democrático, direito. Então, já existe uma decisão que não é obrigatória. Então, a gente hoje vai estar aqui falando sobre esse e outros assuntos e a gente vai também discutir, por exemplo, como que é possível perceber a questão da vacina, da vacinação contra a criança, perdão, contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos, porque não é uma coisa tão simples assim como dizem, né? Então, eu quero também deixar muito claro aqui, essa comissão, ela ficará muito imparcial, eu particularmente, vou falar sobre mim, eu sou uma deputada que tomei vacina a vida toda, desde criança, a questão aqui não é contra, não é questão de ser contra ou a favor da vacina, não. A questão aqui é a gente discutir, tá? Porque a gente sabe que tudo que envolve a Covid-19 é muito novo. Não se sabe ainda os efeitos a longo prazo, nós vamos completar dois anos de pandemia. A vacina, ela tem trazido, sim, tranquilidade a muitos pais. Só que, ao mesmo tempo, o fato das vacinas terem sido produzidas em tempo recorde, também tem trazido preocupação a outros, o que é natural, né? Ainda mais quando se trata de filhos, de crianças. Então, por isso, nós estaremos aqui na comissão discutindo, cada um colocando a sua opinião, muita gente também assistindo, poderá também colocar aí nos nossos comentários, através do YouTube, aqui no canal da TV Alerj, também as suas perguntas e dúvidas. Ok? Nesse momento, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, o nosso querido doutor Mário Sérgio, ele é subsecretário estadual de saúde do estado do Rio de Janeiro. Também convidamos o doutor Rodrigo Azambuja, que é coordenador da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Defensoria. Convidamos também a doutora Márcia Lustosa, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos o doutor Edmilson Migovski, ele é mestre em medicina pela UFRJ e doutor em medicina em concentração de doenças infecciosas e parasitárias pela UFRJ. Também convidamos a doutora Kemi Scarlett Shiba, ela é médica e especialista em psiquiatria para adultos, adolescentes e infância do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Também convidamos a doutora Silvana Neckl, representando o IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, advogada da UAB Santa Catarina. E também o doutor José Augusto Nasser, médico pela Universidade Federal Fluminense, especialista em neurocirurgia na Columbia University em Nova York, nos Estados Unidos. PhD em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, membro do Colégio Americano de Neurocirurgiões da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, professor da Universidade de Columbia e responsável também pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, no Rio de Janeiro. Vamos então começar a primeira fala, convidando a doutora Kemi Scarlett Shiba, por favor. Como disse, ela é médica e especialista em psiquiatria para adultos, adolescentes e infância do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A senhora dispõe de 10 minutos, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, deputada. Bom dia a todos. Eu preciso que a Beli tinha aqui o compartilhamento de tela. Aqui é o passaporte sanitário, mas é a vacinação infantil. Nós temos feito um trabalho voluntário desde o início da pandemia, estudando, apresentando. Não tenho nenhum conflito de interesse. Nós temos um grupo que estuda a questão das vacinas. Nós já fizemos o grupo todo, né? Tudo isso de audiências. Ontem foi no Senado, né? Um debate, Câmara Federal dos Deputados, Ministério da Saúde, Assembleias, Distrito Federal, Câmaras Municipais. Ainda está faltando. E é o que a gente está vendo, assim, é uma dificuldade, né? E ainda bem que a gente tem esse espaço. Depois de todo o medo, né? E do desconhecido da questão do coronavírus, está ocorrendo uma idolatria pela vacina e muito difícil a gente debater e mostrar outros aspectos. Uma sociedade saudável, ela promove o debate. Muito importante, então, a deputada Rosane ter conseguido, né? Esse espaço pra gente ver os diferentes olhares em relação a isso e que a gente saia, né? Dessa questão, assim, dessa cegueira em relação a essa adoração e a gente tem que ver as questões, né? As realidades em relação à vacinação de crianças. Então, os argumentos de autoridade, a Anvisa fala tal coisa, a sociedade de imunologia ou de infectologia fala tal coisa, a gente olha os pareceres, estuda todos os pareceres, estuda os estudos, as metodologias pra formar a nossa opinião clínica. A gente não compra a coisa totalmente, né? Pronta. E aí a gente faz a nossa análise, a nossa visão crítica e avaliação de risco e benefício. O que aconteceu, as pessoas pararam de pensar, então elas pegam os argumentos de autoridade e simplesmente elas compram. E aí o que a gente vê, assim, o vírus não usa passaporte, né? Então, essa barreira sanitária e agora estão exigindo, né, para as crianças na matrícula de 10 escolas que elas tenham comprovante de vacina, que é o passaporte sanitário. Isto é, foi concebido como uma barreira sanitária, uma possibilidade e se mostrou totalmente inútil porque Israel foi o primeiro país a instituir o passaporte sanitário no fevereiro e março do ano passado e seis meses depois eles passaram a enfrentar um enorme surto da delta. As variantes estão escapando das vacinas. Lá eles usaram muito as vacinas de RNA, Moderna e Comirnarte. Então, assim, aí seis meses depois eles passaram a enfrentar um enorme surto da delta, que escapa das vacinas, assim como a Ômicron. E aqui a gente vê o índice de vacinação de Israel e da Nigéria, né? E aí a gente vê como é que está a situação agora em fevereiro. Israel está enfrentando um pico enorme, eles já vão para a quinta dose, já fizeram quatro doses de vacinas e a Nigéria é praticamente 7% da população vacinada e ela é essa linha vermelha contínua, sem ter aumento de casos. E aí a gente vai ver a diferença, né? Nigéria usa ivermectina em função da oncocercose, que é a cegueira dos rios, que é um problema crônico que eles têm lá e tem que usar ivermectina contínua. Israel já está indo para a quinta dose e eles passaram a ter esse enorme surto da delta que a gente está vendo aqui. Isso aqui é dia de 5 de fevereiro. E aí a gente tem esses quadros aqui, que isso aqui é da John Hopkins, e aqui é o índice de vacinação, né? Então, quanto mais aqui, quando caiu o índice de mortes de casos, não tinha índice de vacinação completo aqui na barrinha verde, significativo. Então, a linha estava caindo porque ia cair normalmente. E aqui, quanto mais aumentaram o índice de vacinação, começaram a surgir muitos casos, mas tem a ver com a variante. Então, aqui, para vocês verem, isso aqui é a curva da P1, que foi a que teve colapso de Manaus. A curva naturalmente estava descendo, não foi por causa das vacinações. Isso é uma coisa que o pessoal afirma. Estatisticamente, isso que já foi calculado pelo professor Bruno Campelo, não há correlação estatística, embora pareça ser. A curva já estava descendo. E aí, a gente vê assim, no mundo real, né? Então, aqui, a Anvisa definiu protocolos para que entrasse só pessoas totalmente vacinadas nos cruzeiros e a gente viu, assim, surtos nos cruzeiros, em todos os cruzeiros que entraram só pessoas com passaporte. Então, a Ômicron, ela tem muitas mutações, ela escapa dessas vacinas, porque as vacinas foram feitas com essas amostras genéticas de 2020, nós já temos tudo isso de mutação. E aí, o próprio CDC, isso que não é divulgado, ele falou no meio do ano passado que os totalmente vacinados estão contraindo, eles estão transmitindo a doença. Só que isso não é falado, né? Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido. E aí, a gente está vendo, assim, que o passaporte já está chegando agora nas crianças, está sendo feito como controle social, porque ele não serve como barreira sanitária, essas vacinas não estão protegendo e aí estão fazendo coerção com as famílias, né? E a gente está mudando de cara, né? O nosso país, né? Estado Democrático de Direito, está mudando já e estão usando como ferramenta, né? Então, aqui, a gente vê os prefeitos, eles fizeram consórcio para compra de vacinas e aqui, diz o prefeito de Florianópolis, ele disse que se tiver que dar vacina uma vez por semana, vai ter que ser, né? Então, eles estão comandando. E aí, é importante o pessoal entender aqui, deixa eu mostrar aqui, a gente, pelo argumento de autoridade, a Anvisa, ela segue os guidelines do ICH, que é uma organização transnacional. Aqui, nós temos todos os conglomerados da farmacêutica, Bill Melinda Gates e algumas agências regulatórias. Esse ICH, ele dita diretrizes de como usar vacinas. E aí, dentro do ICH, tem essa organização aqui, que aí a gente vai abrir, é só olhar nos próprios sites, né? E a gente vai ver, é toda a Big Pharma, está lá ditando as diretrizes para as vacinas. O vice-presidente dessa IFPMA é o CEO da Pfizer, né? E, engraçado, o que a gente vê, assim, o próprio funcionário da Anvisa é membro, vários funcionários são membros dessa organização, que a Big Pharma está lá. Como é que a gente controla os conflitos de interesse, né? Isso aí, a gente tem que ver muito bem. Então, a vacinação de crianças, ela foi aprovada pelo Ministério da Saúde para o PNO, Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid. Não é o PNI, que são as vacinas obrigatórias, que são do Plano Nacional de Imunizações, que são as tradicionais, as vacinas conhecidas e que são as obrigatórias. E aí, o PNO, ela é opcional e a autoridade máxima no país sanitária é o Ministério da Saúde. Não é gestor, não é prefeito. E aí, a gente vê aqui o quadro de casos de mortalidade de Covid, de 2020 a 2021, de 5 a 11 anos, morreram 308 crianças, não é 1.400, porque aqui eles somaram, inflaram o número para 1.400, isso não é real. É o grupo mais protegido de todas as faixas etárias. Então, aí o pessoal diz muito que é fake news, né? As vacinas são experimentais, sim. Elas estão todas em fase 3. E aí, aqui a gente pode ver no próprio parecer da Anvisa, que liberou as vacinas para a Covid, a Pfizer. Aqui no próprio parecer diz, fase 2 e 3 estão sendo conduzidas nos Estados Unidos, Finlândia, Polônia, conduzidos, é experimental. Aí, aqui eles dizem, no próprio parecer, risco de anafilaxia e reações alérgicas graves será avaliado posteriormente à autorização. Eles não estudaram isso. aqui também, no parecer, estão faltando dados de imunidade celular. Então, não se sabe quanto tempo dura essa proteção. E aí, a fabricante ficou de trazer esses dados da imunidade celular. Então, eles lançaram a vacina e nem sabem. Dois minutos para concluir, por favor, doutora. Então, assim, o Clinical Trials é um documento em que registram os ensaios clínicos para qualquer ensaios em seres humanos, testes de seres humanos. E aqui mostra o estudo da Pfizer. Ele tem este número. Ele está ativo, recrutando e ele vai terminar em 2026. É um estudo experimental. A própria, aqui, diretora da Meiruzi, ela disse que é para as crianças, elas precisam ficar 20 minutos nos postos de saúde em observação. Os pais fiquem atentos a dores repentinas no peito e falta de ar. E os postos de saúde e os hospitais estejam preparados para lidar com os eventos adversos dessas crianças. E aqui são slides do próprio Gustavo Mendes da Anvisa, dizendo sobre a Coronavac, que foi liberada para uso emergencial. Estudos de fase 3 em andamento experimental. Estudos de fase 3 imunobredding em andamento experimental. Aqui mesmo, no slide dele, que ele coloca os dois estudos clínicos experimentais. E eles vão dar a mesma dose de Coronavac que dão em crianças, eles vão dar em adultos. Uma criança de 6 anos tem, em média, 20 quilos. Então, isso é bastante preocupante, porque são estudos experimentais, não têm dados publicados. É uma temeridade dar isso nas crianças, sem saber. Então, a gente tem que pensar no princípio ético da precaução, na dúvida e falta de dados, não faça. E o princípio da anomaleficência. Pensando em fazer o bem, tu pode fazer muito mais mal. Então, aguardar estudos de segurança para depois ver. Então, todos que têm netos e filhos, que pensem bem a respeito disso, ser administrado de maneira experimental nas crianças. Desculpa, eu passei no tempo. Mas é isso aí. Então, é uma questão bastante polêmica, mas é isso que tem que ficar muito claro. Então, a vacinação, as variantes estão escapando dessas vacinas, que foram feitas com a cepa de 2020. Essas vacinas são experimentais, ainda não há muitos dados de segurança, e é uma temeridade administrar isso nas crianças, que não são grupos de risco para desenvolver a COVID grave ou morte, principalmente na faixa etária de 5 a 11 anos. Obrigada. Obrigada. Doutora Kemi, eu só gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora é especialista em psiquiatria para adultos, adolescentes e crianças. Sobre o debate que está em torno dessa obrigatoriedade da vacinação nessa faixa etária, ela tomou cena nos últimos dias, porque isso acaba produzindo uma pressão nos pais, nas crianças que não optaram pela vacinação. Inclusive, temos relatos de que crianças estão sendo isoladas, ridicularizadas, até mesmo sendo ameaçadas no meio social. Então, como a senhora avalia os danos que isso pode trazer para o psicológico dessas crianças? É, assim, é o psicológico das crianças e das famílias que estão sendo aterrorizadas, as que não querem ou estão em dúvida, elas têm o direito, e isso está promovendo o apartheid sanitário e está chegando nas crianças, tanto que a gente combate preconceito, bullying nas escolas, e a gente está fomentando, a gente não, né, essa questão do passaporte, da exigência, está fomentando e alguns prefeitos e governadores estão atuando como se fossem senhores feudais, né, estão tratando seus municípios e estados como seus feudos. Então, o Ministério da Saúde é a autoridade máxima. Então, ele coloca como opcional e as famílias têm o direito de fazer as escolhas e fazer essa imposição, está fomentando o preconceito, fomentando o apartheid sanitário, o bullying, né, e assim as famílias estão sendo violadas, né. Então, a família que vacinar a criança por função de pressão, está violando a sua consciência, violando os seus filhos, os corpos dos seus filhos, com um produto que eles não têm confiança, diferente do que são as vacinas do PNI, né. Então, isso vai trazer muitos estragos emocionais, sociais, já está criando o apartheid, distúrbios, né. É uma coisa bastante grave, né, que está sendo imposta na sociedade e causando distúrbios, né. Para a Kemi Scarlett Shiba, pela sua participação, acredito que ainda haverá mais perguntas, né, para a senhora, e mais uma vez, obrigada. Eu gostaria agora de passar a palavra ao doutor Mário Sérgio, ele é subsecretário da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Então, doutor Mário Sérgio só dispõe de 10 minutos, por favor. Bom dia, mais uma vez, deputada Rosane Félix, bom dia, doutora Thaísa, doutor Rodrigo, doutora Márcia Gustosa, com quem temos tido contato em várias reuniões sobre o assunto. Obrigado também pela apresentação da doutora Kemi. Assim, como Secretaria de Estado de Saúde, a nossa posição é acompanhar a decisão, do Ministério da Saúde. A doutora deixou claro que a autoridade máxima do país é o Ministério da Saúde, é quem norteia os programas de imunização através do PNI, né. Ela fez uma certa, uma diferenciação correta, o PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização, no caso da vacinação, que é por uma secretaria extraordinária, né, que é a CicloVid, é uma outra linha. O PNI, nesse momento, ele está mantendo praticamente a sua atuação com os esquemas vacinais padrão, aquelas vacinas do calendário nacional, obrigatório, que já acompanham os pais e as crianças há muitos anos e que foram fundamentais para a erradicação de muitas doenças no país. Importante deixar esse destaque que a imunização, ela foi essencial para a eliminação de doenças, né, que hoje a gente pode dizer que estamos livres com uma poliomielite, né, como sarampo, a gente já teve livre do sarampo, exatamente quando se caiu a busca, a cobertura pela vacina contra o sarampo. A gente teve novamente uma reintrodução, a gente tem a proteção contra a febre amarela, urbana, por exemplo. Então, a gente quer só dar esse destaque aqui, né, respeitando a apresentação da doutora Akemi, com muita transparência, com muita clareza, mas a gente vai aqui fazer, basicamente, como veio no ofício, deputada, um pedido, eu estou fazendo só essa introdução para a gente não aqui implantar uma linha de confronto, de conflito com a fala da doutora, tá? A gente não vai entrar nessa questão, uma vez que a gente não trabalha com, especificamente, a secretaria não se envolve pesquisa nenhuma diretamente sobre o assunto. Então, a gente acata o que os especialistas, os pesquisadores das universidades, os centros de pesquisa com o Fiocruz e várias universidades do país. Nós temos um comitê nacional de apoio, de assistência, de assessoramento ao PNI, exatamente para discutir a implantação de qualquer que seja a vacina, para ela ser aplicada na população do Brasil. Isso aconteceu previamente, antes da liberação do uso das vacinas, tanto em adultos, agora, como quando crianças também. Isso a gente acompanha. E a Secretaria de Estado de Saúde, ela segue essa linha de atuação, a orientação nacional. Em alguns pontos, a gente pode até divertir, até por conta da postura do governo federal, em alguns momentos, de ferir o posicionamento de alguns governadores, ou até mesmo prefeitos, alguns secretários de saúde. Então, isso, de fato, gerou muita polêmica no Brasil, culminando nessa confusão, porque acho que a doutora usou a população sendo aterrorizada. De fato, a gente está vivendo um momento que talvez não fosse necessário viver esse terror, essa ameaça que as pessoas estão vivendo, de não poder frequentar um determinado ambiente. Isso acho que deveria ser uma questão de consciência. A vacinação é importante. Apesar de todos os riscos que a gente ouve, algum segmento falar que a vacina ainda é experimental, e eu acho que, quando foi liberada, ela foi liberada com essa prerrogativa de emergencial, em função da necessidade de se fazer uma proteção mínima da população. Não há como a gente negar que nós tivemos, de fato, a redução de eventos graves e óbitos após o início da vacinação. Então, isso a gente tem como reconhecer o papel, a importância da vacinação no país. E, nesse momento, óbvio, a gente está vivendo especificamente um drama com relação às crianças, porque aí a gente já parece que tem que ter um pouco mais de prudência, um pouco mais de cautela. Aí eu concordo que a gente está vivendo, de fato, uma situação bem atípica, quando comparado com a vacinação com os adultos. Mas a gente também olha com certo cuidado para também não criar exatamente um clima de conflito. A população que quer e que acredita na vacinação mesmo, nessas condições experimentais, e a população que não quer porque tem preocupação com o filho. A gente precisa saber como a gente se posicionar. Então, a Secretaria de Estado de Saúde tenta chegar a um denominador comum ouvindo, principalmente a partir dos documentos norteadores do Ministério da Saúde, fazer uma discussão com comitês de especialistas. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um grupo de especialistas que norteiam, que fazem discussão, são representantes da UFRJ, da UERJ, da Fiocruz, da UF. Então, são vários pesquisadores que nos auxiliam e que também deixam a gente um pouco mais tranquilos quando se fala ou se trata de um assunto tão delicado quanto liberar uma vacina emergencial. Mas a gente tem seguido nessa linha. Só para a gente fazer essa introdução, eu vou pedir o Walter para atender aquilo que está no ofício, como está a cobertura nesse momento, qual é a população do Estado que veio no ofício que a deputada mandou, que eu recebi aqui. Está bom, deputada? Só fiz essa introdução para a gente não... Nós não vamos entrar nessa linha de conflito, de debate com a doutora. Obviamente, ela apresentou dados robustos. Eu acho importante que esses dados sejam urgentemente publicados, disseminados no país, até para que isso seja discutido por outros especialistas que fazem também o mesmo trabalho de pesquisa para a gente não ter nenhuma dúvida, não lançar nenhum cenário de dúvida para a população. Mas concordo que a gente precisa, de fato, ser mais moderados, principalmente nas exigências. Eu vi ela falando aqui de perder a tutela dos filhos. Mas aí tem os nossos representantes da justiça que vão falar sobre essas questões legais, sobre o direito de vacinar ou de não vacinar, sobre o direito de ir à escola, que eu acho que a gente, em momento algum, proibiu isso. Não fizemos questão de cobrar isso. A Secretaria de Educação, inclusive, para o seu regramento para as escolas estaduais, não impôs o passaporte vacinal, com todas as recomendações que a gente chegou à conclusão. A gente fazia uma campanha, inclusive de sensibilização dos pais quanto à importância da vacinação, mas sem entrar nessa questão de criar barreiras para que a criança volte à escola, que é o que a gente não quer nesse momento, já que nós estamos falando de crianças. Então, o Walter vai falar. O Walter é o nosso gerente de imunizações aqui do Estado, participa de várias reuniões com a Secovid, que é a Secretaria Executiva do Ministério, que discute o PNO e que também é membro do nosso comitê do CETAI. Ele vai dar os dados e depois a gente abre para o questionamento que for necessário, a resposta da Secretaria de Estado do Estado. Muito obrigado. O Walter vai continuar aqui. Obrigada. Bom dia a todos presentes. Agradeço o espaço aqui para o Mário, o que vocês estão acertando. Eu estava com a Tássia manifestando a respeito desse tema, que realmente é de extrema importância. esse assunto já tem sido discutido bastante internamente, inclusive com o próprio Ministério Público, que tem representantes aí presentes, a Thaís e outros. Aí a gente está sempre tentando manter uma interlocução com relação a essa questão da vacinação das crianças. e com relação ao que o Mário referiu aqui, eu vou falar de alguns números que refletem a nossa situação hoje. Vou considerar o status da situação de vacinação do Estado do Rio de Janeiro, nesse momento, para crianças de 5 a 11 anos, relacionado à ação de vacinação contra a Covid. Então, nós temos previstas aí uma população de cerca de 1 milhão, com 530 mil crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos, para serem vacinadas. O Ministério da Saúde, assim que ele aprovou a vacinação com base nos dados da Anvisa, autorização de uso da vacina Pfizer-Pediátrica, como a doutora Kimi citou na apresentação dela, foi emitida uma nota, essa nota saiu a partir de 5 de janeiro, e os Estados começaram a receber vacina a partir do dia 12 de janeiro. E nessa nota veio realmente a referência com relação à não obrigatoriedade de vacinação, que aqui no Estado, após discussão junto ao Conselho Municipal, em CIP, junto com outros representantes, o Estado adotou a conduta de recomendar a vacinação a toda a população de 5 a 11 anos, porém, com essa cautela, com esse cuidado de avaliar as contraindicações absolutas para crianças que as tivessem. Então, nesse caso, a gente estaria tendo cautela e não estaria vacinando essas crianças. São as crianças que, geralmente, elas são avaliadas através dos nossos centros que são os CRIs, que são os Centros de Referências Imunobiológicas Especiais. Para toda vacina do calendário, toda vez que a gente tem alguma criança que tem alguma contraindicação de vacinação, elas são acompanhadas pelo CRI, são avaliadas pelo CRI, e aí elas são avaliadas com especiais e a conduta com relação à vacinação ou não, ela é acompanhada por os especialistas do CRI. Das vacinas autorizadas, no dia 21 de janeiro, o Ministério autorizou, mediante Anvisa, a aprovação pela Anvisa de uso da vacina Coronavac, e a partir daí o Estado recebeu um montante equivalente a cerca de 783.600 doses até a última distribuição realizada pelo Estado na semana passada. Dessas 783.600 doses, nós já temos no sistema de informação, no CIPNI, do Ministério da Saúde, cerca de 286.000 doses lançadas, e que equivale a aproximadamente 18,2% em relação à população de 1,5 bilhão de crianças a serem vacinadas. O que eu queria destacar para vocês é que nós temos monitorado os eventos adversos, aproveitando aí também a informação da doutora que me trouxe, e desses eventos adversos até o momento, nós observamos cerca de seis eventos adversos que são categorizados como graves, que são situações sistêmicas que exigem maior investigação, maior cuidado nessa investigação. Eu posso até citar para vocês quais são. Nós tivemos uma notificação relacionada à síncope, uma relacionada à condução, outra relacionada à desmaio, duas relacionadas à dor, febre, e diminuição do tônus de membros inferiores, e uma relacionada à hipotonia, sendo três com a vacina Coronavac, três com a vacina Pfizer pediátrica. E nós temos cerca de 44 notificações relacionadas a eventos leves, divididas entre ambas as vacinas. Considerando que a gente tem um atraso de digitação, e aí o que eu estou querendo dizer. As vacinas, elas começaram, no caso da Pfizer pediátrica, por exemplo, ela começou a ser distribuída a partir do dia 14 de janeiro aqui no estado. E a vacina Coronavac, ela começou a ser distribuída aos municípios a partir do dia 24 de janeiro no estado. Então, os municípios, eles estão vacinando, mas existe um atraso que a gente observa com relação ao registro dessa informação no sistema de informação. Por isso que eu citei um montante de vacina distribuída, das 783 mil doses, a gente só tem no momento no sistema 285 mil doses lançadas, o último levantamento até a data de ontem, quer dizer, hoje extraído por base de ontem, a data de 14 de fevereiro. Então, era mais para fazer uma comparação entre o que saiu de doses e o que a gente tem em sistema lançado. Além disso, além desse monitoramento, além desse acompanhamento que a gente faz frequentemente, os municípios estão em constante contato com a gerência de imunizações e uma das nossas preocupações que a gente já estava discutindo com relação ao Ministério Público era com relação à adesão e situações circunstanciais que pudessem estar gerando algum transtorno por relação à importância da vacinação para esses responsáveis, que fossem informações relacionadas a fake news e outros assuntos que pudessem estar interferindo nesse processo de vacinação, onde houvesse necessidade do Estado dar um maior apoio com relação a esclarecer possíveis informações equivocadas relacionadas ao processo de vacinação com as vacinas contra a Covid nessas crianças. Então, é isso que eu teria de informação aqui nesse momento. Obrigada, doutor, querido Walter. Doutor Mário Sérgio, eu só gostaria de fazer uma pergunta. O senhor citou, né, falou sobre a vacinação das crianças, por exemplo, do sarampo. Mas na vacina do sarampo, por exemplo, não havia essa mesma vulnerabilidade de reinfecção como acontece agora com a vacina da Covid-19. Vocês têm algum dado, algum dado sobre isso, sobre essa reinfecção, por exemplo, essa vulnerabilidade aqui, a vacina contra o Covid-19. Deputado, a gente não está conseguindo, eu não sei se é problema na nossa internet, não está completando, está picotando a sua fala, eu não estou conseguindo entender. Só pode repetir, por favor. É, o senhor citou a vacinação do sarampo, vacina do sarampo, nas nossas crianças, né? O que eu digo é que na vacinação do sarampo não havia tanta vulnerabilidade de reinfecção como acontece agora com a Covid-19. Concorda? Vocês têm dados disso para a gente poder comparar? E mesmo se não estiver nesse momento, que, por favor, nos envie. Doutora, deputada, é o seguinte, a gente trabalha com resultados que são avaliados por um comitê nacional. Óbvio que essas vacinas que fazem parte do calendário nacional, elas foram desenvolvidas ao longo de vários anos. Elas foram minuciosamente estudadas antes de serem implantadas, até porque você não vivia pandemias como nós temos hoje. a gente está falando aqui de uma situação de emergência que nós já temos hoje contabilizados aqui no estado do Rio de Janeiro quase 71 mil mortos. É uma diferença. No Brasil, são 650 mil pessoas que morreram por uma doença que é muito, muito voraz em relação à sua transmissibilidade, né? E também na promoção de, produção de formas graves. Então, assim, todas as ferramentas possíveis, e aí a gente também tem que acreditar que laboratórios, apesar de a gente sempre ter um fundo de dúvida, um fundo de dúvida de que essas instituições estão mais interessadas em vender, mas eu acho que também elas não estão interessadas em produzir dúvidas sobre a idoneidade desses laboratórios. São laboratórios que não têm compromisso com os países, com todos os países, filiados à OMS, principalmente. então não existe essa preocupação de que vai haver uma mortandade ou vai haver uma... A gente está avaliando aqui, acho que a doutora falou sobre isso, sobre custo-benefício. A gente precisa avaliar risco-benefício, a gente tem que avaliar risco-benefício. Nesse momento, o que se leva em consideração é que nós tínhamos uma doença que estava matando muita gente e que estava, de alguma forma, chegando também à população infantil. A gente, no começo, não tinha vacina para a população infantil, até porque, se tivesse, essas crianças já teriam sido vacinadas lá atrás. Então, foi-se pensado nos grupos prioritários, a doença estava afetando muito mais idosos, adultos, principalmente pessoas com vulnerabilidade clínica, pessoas com comorbidades, etc. Então, a gente viu isso acontecendo e depois viu também ela evoluindo e matando também pessoas rígidas que não estavam dentro daquele grupo inicialmente colocado como prioritário, mas a gente viu que a vacina foi, de alguma forma, impactando na redução de mortalidade, na redução não de caso, mas de mortalidade. É óbvio que uma doença que a gente está aprendendo com uma dinâmica tão rápida, a gente está há dois anos. Se a gente for contar a quantidade de artigos científicos que tem em relação a COVID-19, eu acho que supera em muito, muitas doenças que a gente já tem ao longo dos anos, talvez não supere, por exemplo, doenças como dengue, que também tinham muitas produções, mas foi praticamente uma explosão de estudos que colocavam à disposição da população e sempre com a perspectiva de que isso seria fundamental para reduzir o risco, apesar do risco da vacina, existia um risco muito maior da doença, então houve-se essa opção. Nenhuma vacina está excluída de evento adverso de todas as vacinas e nenhuma vacina é produzida pensando em não se ter a doença. As vacinas sempre são voltadas para uma proteção coletiva, que não é uma ação só individual, é importante lembrar isso, a vacina. Por isso que existe essa pressão, às vezes, de alguns segmentos públicos, que é cobrar a imunização. Eu costumo usar uma analogia que a vacinação é como você colocar 10 pessoas ou 100 pessoas dentro de um... 30 pessoas dentro de um... de um labirinto. Então, você teria ali 10% das pessoas que não se vacinam, elas estariam dentro do labirinto. Aquelas paredes representam as pessoas que foram vacinadas. Uma pessoa não vacinada, ela não consegue ter contato com outra não vacinada porque as pessoas vacinadas se interpõem entre elas e protegem. Todas as vacinas são pensadas dessa forma. Elas não são pensadas em vacinar 100% da população. Ela é realizada para 100%, mas nem sempre para isso. A gente sabe que existe o direito das pessoas não tomarem, mas a gente sabe que o ideal é que a maior parte da população se vacine porque é um ato coletivo. Então, assim como foi o Sarampo que interrompeu a doença que eliminava que era uma doença grave para crianças e levava crianças à morte, eu acredito que a ciência mostrou que essa doença também chegaria e levaria, aumentaria a letalidade na parte infantil. Por isso, ah, não vacinou antes porque não tinha sido desenvolvida para a faixa etária infantil. Com o tempo, os laboratórios foram desenvolvendo tecnologia até dizer, olha, essa vacina é segura para essa faixa etária. Então, existem grupos estudando isso. O CETAI, por exemplo, é um grupo que estuda a vacinação há muitos anos, estuda essas campanhas. Não existe como a gente falar que duvidar de que essa vacina não seria indicada para a criança e que a gente está entrando numa trajetória de criar terror. O objetivo não é esse, não foi o objetivo do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos, não foi esse. A gente tentou alinhar-se ao Ministério ao máximo possível, ao Ministério que eu digo, ao segmento técnico do Ministério, àqueles profissionais que consultavam principalmente o CETAI, que é um comitê constituído por membros da academia do CONAS, do CONASEMES, dos estados e municípios. Não é um grupo escolhido de qualquer forma, é um grupo que trabalha com isso há muito tempo, então a gente teve que seguir essa linha e acompanhar. A posição do Estado do Rio de Janeiro, que eu acho que é a posição da maioria dos estados brasileiros, é seguir o PNO dentro daquilo que a gente entende que é coerente com a ciência e foi o que a gente seguiu. Não estou dizendo que aqui colocando em cheque ou em queixa a apresentação da doutora Akemi, que também apresentou dados científicos, mas a gente tem um grupo que estuda isso, que acessora o Ministério da Saúde, que acessora a área técnica do Ministério da Saúde e que acessora o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, acessora o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde para que essas decisões sejam tomadas em conjunto, não são decisões isoladas. Não acredito que seja só uma questão de lobby da indústria de produção de vacinas. Eu acho temerário a gente falar isso, que existe conflito de interesse. Eu não entro nessa parte, nem quero julgar isso, mas eu acho que a gente precisa entender que essa vacina, apesar de todas as críticas podem recair sobre elas, elas interromperam o ciclo de mortalidade que estava implantado no país. E isso não só no Brasil, isso foi visto em outros países, não é um fato só no Brasil. Então, a gente precisa se debruçar mais sobre esses estudos para não trazer nenhuma dúvida sobre a vacina, porque isso só vai piorar a situação, mas que é óbvio que a gente ainda está aprendendo com a COVID. E a vacina também é uma das partes de enfrentamento da COVID, muito importante que a gente precisa garantir que ela seja, a vacina seja protegida, essa metodologia, essa tecnologia seja protegida para que a gente não perca a credibilidade das vacinas. Ok. Inclusive, deixa eu aproveitar para ressaltar aqui algo que o senhor disse e realmente, o governo do Estado em momento algum, gente, teve um posicionamento ditatorial sobre a questão da vacinação. Então, o governo do Estado não se comportou dessa forma e isso é importante a gente refaltar. Agora, uma última pergunta. A Secretaria de Saúde, ela estabeleceu algum canal específico para que o cidadão possa relatar assuntos, eventos adversos, dependentes de equipes de vigilância epidemiológica dos municípios. Já sabido que muitos municípios do Estado, as vigilâncias estão desestruturadas e muitas das vezes até inoperantes. Então, eu gostaria de saber se existe esse canal por parte do Estado da Secretaria. Doutora, a nossa assessoria de comunicação, ela criou, acho que na última audiência que nós participamos com o deputado Flávio Serafini, fomos muito cobrados de campanhas. Nós temos uma assessoria de comunicação que trabalha com a população, principalmente através de redes sociais, que talvez hoje é o canal mais acessível para a população para fazer denúncias e existe um canal de falha conosco que a população pode fazer relatos diretamente. Mas é importante que evento adverso, ele precisa ser monitorado, apesar de que a senhora está colocando a questão das vigilâncias municipais estarem desestruturadas, existe uma área dos municípios que não perde essa eficiência que é em relação à notificação principalmente de eventos adversos. A vacinação é um evento importante que os municípios, apesar da fragilidade das vigilâncias, esses eventos adversos precisam ser relatados. Eles são relatados, é óbvio, existem eventos adversos leves, que às vezes nem são considerados, existe um período de observação pelo profissional da ponta, e existem os eventos adversos médios e graves. Esses, sim, eles são muito bem investigados, não são investigados, dependendo da gravidade desses eventos adversos, são investigados a princípio pelo município, ele é remetido ao Estado quando se trata de um evento adverso mais grave ou que leva uma criança, por exemplo, para a internação ou ao óbito, e esse evento adverso é também investigado por uma equipe de especialistas do Ministério da Saúde. nenhuma investigação, principalmente quando se chega a óbito, ela é descartada, ela é negligenciada, isso a gente pode garantir. É óbvio, ter eventos adversos leves para fazer, por exemplo, volume de alguma possibilidade, e acho que toda vacina vai ter um evento adverso leve, mas nem sempre isso é levado em consideração. Agora, existe esse canal para fazer essa notificação, tá? Ótimo, muito obrigada, querido doutor Mário Sérgio, subsecretário da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, agradecemos a sua participação, do Walter também, e gostaríamos agora de ceder também a palavra à doutora Silvana Neckel, ela que vem representando o IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, advogada da OAB de Santa Catarina, a senhora dispõe de dez minutos, por favor, doutora. Bom dia, cumprimento a deputada Rosane Félix, presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente, do Idoso, da Alerje, em seu nome cumprimento os demais presentes nesta audiência. Agradeço o convite em nome do doutor Tiago Vieira, presidente do IBDR, o qual represento nesta audiência, e o IBDR é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que, além de atuar na defesa da liberdade religiosa, também atua na defesa e proteção dos direitos humanos fundamentais, como as liberdades tuteladas em nossa Constituição Federal. Então, ele foi fundado em 2018, para quem não conhece, o Instituto, ele tem como presidente de honra doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas do nosso país. Ele conta também com um grupo de estudos constitucionais e legislativos, que é o GECL, e ele tem contribuído com a emissão de inúmeros pareceres em casos pontuais de afronta a direitos e garantias fundamentais, e esses pareceres estão disponíveis à consulta pública no site do IBDR.org, convido todos a conhecer o Instituto e quem sabe fazer parte dele. Como nós temos conversado até o momento, a vacinação da COVID em crianças de 5 a 11 anos é um assunto que demanda muita cautela e, por este motivo, os pais devem estar munidos de inúmeras informações para que possam, então, decidir de forma segura, consciente e livre sobre vacinar ou não vacinar os seus filhos. A vacina, como a doutora Akemi pontuou e a deputada também, não é obrigatória em crianças de 5 a 11 anos de idade e em nenhuma outra faixa etária, desde o idoso até a criança, o Ministério da Saúde não obriga a vacinação da COVID-19, justamente por ela não estar no Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, e também não estar no calendário vacinal. Então, o que o Ministério da Saúde fez foi incluir a recomendação à vacina no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, que é o PNO, que também já foi explicado pela doutora Akemi. No entanto, quando o Ministério da Saúde recomenda a vacina, ele diz assim, que apenas com autorização dos pais ou os responsáveis legais das crianças ou em caso de prescrição médica quando a criança apresenta alguma comorbidade e a necessidade de que seja vacinado. Então, é nesse sentido, nós podemos afirmar que o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, que obriga a vacinação das crianças, não se aplica às vacinas da COVID-19, justamente por elas não serem obrigatórias e não estarem no PNI. Então, hoje, nós não temos a aplicação do ECA às vacinas da COVID-19, portanto, o Estado não pode... Nós estamos com uma dificuldade em ouvi-la. Doutora Silvana, nós estamos com dificuldade em ouvi-la, parece que estamos com um problema aí na conexão. Parece que agora voltou. ouviu melhor? Estou ouvindo bem, mas eu acho que talvez seja a internet da LED. Exatamente. Talvez seja a internet da LED. Vamos lá, pode continuar. Então, até o presente momento, então, a vacina não está no PNI e, por isso, não é aplicada a obrigatoriedade do ECA. Então, o agente público, ele não pode vacinar a criança contra a vontade de seus pais, pois quem exerce plenamente o poder familiar sobre os filhos são os pais ou os responsáveis legais, né? O pai que escolher não vacinar seu filho não perde o poder familiar. Isso é muito importante pontuar, justamente pelo que já foi dito inúmeras vezes. Não, a vacina não é obrigatória. E aqui é importante frisar que a perda, suspensão ou extinção do poder familiar, ela se dá somente nos casos previstos na lei e quando se verifica que o pai não demanda os cuidados necessários com o filho. E justamente quando se fala em vacina de covid-19, se verifica todas essas questões da vacina ser experimental, os efeitos colaterais que ainda não estão estudados, não estão averiguados a longo prazo, várias situações de doenças que estão sendo causadas pela vacina, justamente o pai evitar a vacinação neste momento, ele está protegendo seu filho, né, ele não está prejudicando, então não cabe aqui, não é caso de suspensão ou extinção de poder familiar daquele pai que não vacina o seu filho. E o agente sanitário, o agente público, o prefeito, qualquer autoridade que obrigar a vacinação da criança poderá responder criminalmente e civilmente, né, por não respeitar o poder familiar e a decisão que é exclusiva dos pais. Essa questão da vacina ser compulsória e se a compulsoriedade da vacina prevista na lei 13.979 de 2020 foi decidida já pelo STF na ADI 6586 e o STF já pontuou que a vacina compulsória não significa vacina obrigatória ou forçada. Então, o STF afirmou o entendimento de que a vacinação de forma que podemos prosseguir com a vacinação de forma voluntária pode haver o uso de medidas de convencimento da população desde que não sejam aflitivas ou coercitivas às pessoas. E aí, nós concluímos que a obrigação do uso das vacinas experimentais para as crianças na idade de 5 a 11 anos não está de acordo com a legislação brasileira e com o entendimento atual do STF. Certo? Então, se de alguma forma os pais forem obrigados a vacinar seus filhos e eles apresentarem algum efeito colateral alguma doença é possível que eles possam, eles podem propor ação judicial para responsabilização civil e em alguns casos até criminal porque quem obriga a vacinação não importa quem obriga o Estado, a União, o Município, o agente público, o diretor da escola, o prefeito, o governador, o ministro, o padre, o pastor ou até um terceiro. É comum a gente verificar nas redes sociais que as pessoas que não fazem parte das pesquisas, não fazem parte da área médica, elas afirmarem que as vacinas são seguras, mas em que pressupostos elas estão se firmando para afirmar isso, né? E então, assim, é preciso muita cautela. Não há consenso científico quanto aos efeitos adversos dessas vacinas. Nossas crianças são nossos tesouros, nós precisamos cuidar das crianças, da saúde das crianças, né? Então, os pais, outra situação que tem ocorrido no Brasil, os pais estão sendo perdidos, sim, de realizar a matrícula de seus filhos, é totalmente arbitrário, o direito fundamental previsto, o direito à educação é fundamental, está previsto na Constituição Federal, é uma cláusula pétrea, então, não pode acontecer isso, essa situação pode ser configurada como crime, um abuso de autoridade, um crime de constrangimento ilegal, até uma ameaça, contra essas situações cabem os remédios jurídicos, mandado de segurança, hábios corpos, como a gente tem visto aí pelo país, né? Inúmeros já têm sido analisados, outros deferidos, indeferidos, como a gente tem acompanhado. Então, o ECA e a legislação brasileira traz o princípio da proteção integral da criança. Sempre que vamos analisar essa situação, precisamos ver por todos os lados, né? O lado científico, o lado jurídico, o lado da saúde, então, é preciso que todos entendam que a responsabilidade do cuidado das crianças é de todos no Brasil. A Constituição Federal, no artigo 227, traz essa responsabilidade, né? Então, diante disso, e considerando que não há consciência científico quanto aos efeitos colaterais da vacinação em crianças, o IBDR entende que a decisão cabe exclusivamente aos pais que têm a plena capacidade de decidir sobre a saúde de seus filhos, eles têm o poder familiar de forma plena o direito natural de exercer a paternidade e é importante também frisar que o IBDR não é contra a vacinação em hipótese alguma. O que a gente quer é trazer esclarecimentos e subsídios para que os pais decidam de forma livre e consciente. Tempo encerrado, doutora. Obrigada, doutora, por sua participação. Nós agradecemos também ao IBDR. Muito obrigada mais uma vez. Gostaríamos agora de passar a palavra à doutora Márcia Lustosa, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Por favor. Bom dia. Aliás, boa tarde, já é boa tarde. Cumprimento a todos na pessoa da deputada Rosana Félix. Agradeço o convite, a oportunidade. Gostaria de destacar inicialmente que concordo com a fala do doutor Mário Sérgio no sentido de que é muito importante que a gente tenha oportunidades para debater o tema, mas que aqui o objetivo não deve ser o de confronto em momento algum. Acho que o objetivo é realmente debater, esclarecer o máximo possível o público, as pessoas que estão aqui nos assistindo e eu gostaria de começar falando que dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nós temos várias áreas, promotores de justiça de várias áreas que atuam em relação a essa temática da vacinação infantil. Nós temos promotores que trabalham na área da saúde pública, na área da infância e juventude e na área da educação e que de alguma forma se debruçam sobre esse tema. Nós temos feito questão de debater internamente essa função da nossa coordenação de saúde dentro do MPRJ de debater internamente com bastante clareza trazendo o máximo de informações para os promotores para que eles se sintam mais esclarecidos e fortalecidos quando receberem essas demandas a respeito desse assunto no Estado todo. Então, já tivemos oportunidade de debater sobre isso com o nosso grupo de apoio técnico que é composto de médicos, sanitaristas, enfim, médicos clínicos e profissionais da área de saúde em geral. Já tivemos oportunidade de falar sobre esse assunto, de debater essa questão em conjunto com a Defensoria Pública e com a Secretaria Estadual de Saúde que tem nos prestado todos os esclarecimentos. E eu acho bem importante até uma informação que foi passada em uma das reuniões que a gente teve com a SES e que eu acho que vale muito para a gente entrar no espírito da vacinação no estado do Rio de Janeiro atualmente. A gente tem um dado que é muito relevante que é a questão do fornecimento das vacinas atualmente, das vacinas infantis para a faixa de 5 a 11 anos no Brasil. O Ministério da Saúde adquiriu essas vacinas há pouco tempo, então na realidade a gente não tem ainda uma ampla disponibilidade das vacinas em todos os municípios do Rio como a gente gostaria. Eu estou falando aqui de estado do Rio porque esse é o nosso âmbito, mas no Brasil a situação é a mesma. Então a gente tem plena consciência, o Ministério Público tem plena consciência, a gente tem feito questão de ressaltar isso para os colegas, no sentido de que no momento atual é super importante conscientizar os pais, informar, passar todas as informações científicas possíveis, no sentido de que se tenha uma segurança ao tomar a decisão de vacinar as crianças, mas a gente ainda não tem essa disponibilidade ampla. Então é claro que, embora seja assim legítima a cobrança de comprovação de vacinação, não só da Covid, mas de todas as vacinas no momento da matrícula, a gente não preconiza em momento algum que a não apresentação, a não comprovação, que ela gere para aquela criança alguma suspensão temporária que seja do direito essencial, fundamental de acesso à educação. Então a gente tem isso como muito claro, a gente é totalmente a favor de que cada vez mais se tenha campanhas de esclarecimento pelos gestores, a gente sabe que isso é papel dos gestores, principalmente do gestor nacional, para que cada vez mais se tenha esclarecimento. Outro ponto que eu acho importante a gente abordar com relação a essa questão normativa, é que a gente sabe que o Programa Nacional, o PMI, Programa Nacional de Imunizações, ele foi criado lá em 75 e regulamentado por um decreto de 76, enfim. E desde então, a sistemática adotada por essa lei regulamentada por esse decreto tem sido no sentido de se adotar listas que são atualizadas bienalmente, quase, de vacinas que são incorporadas ao Programa Nacional de Imunização. Claro que a gente nunca tinha vivido antes uma situação como essa, uma emergência pública de importância internacional, a gente está em plena vigência dessa situação ainda. Na nossa, na era moderna, é a primeira vez que a gente vivencia uma situação como essa e diante de todos os esforços que foram necessários para se conseguir uma vacina, uma não, algumas vacinas, se desenvolver vacinas e do esforço que foi necessário para que o nosso Ministério da Saúde pudesse adquirir vacinas para a população como um todo, foi criado um Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid destacado do PNI, mas apenas e tão somente por conta dessa questão premente, dessa emergência que a gente está vivendo, foi necessário, inclusive, criar um órgão técnico, que já foi mencionado pelo doutor Mário Sérgio, foi criado um órgão técnico específico para aconselhar o Ministério da Saúde em relação à vacina Covid. Então, por isso, a gente tem um Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação da Covid separado do PNI. É claro que nesse estágio em que a gente se encontra, de emergência ainda, a gente não sabe se esse agravo vai passar a nos atingir de forma mais ou menos estável e previsível, como acontece com outros agravos, como a gente pode exemplificar aqui, o sarampo, entre outros que já foram mencionados. Portanto, a gente não tem nem como saber, porque a gente não tem a disponibilidade, em âmbito mundial, de doses de vacinas contra esse agravo para incorporá-lo ao PNI. Então, parece que isso explica um pouco o fato de a gente ter um PNI e um PNO. A gente não enxerga em nenhuma das normas que existem sobre o tema qualquer hierarquia entre o PNI e o PNO. Pela sistemática que eu mencionei anteriormente, essa questão das leis, da lei que criou, o decreto e essas portarias que estão sendo editadas constantemente para atualizar a lista de vacinações do calendário regular, não se usa essa terminologia obrigatória ou não. Ultimamente, simplesmente, inclui-se nessa listagem de vacinas, inclusive os pareceres técnicos que foram feitos recentemente em relações a vacinas como o HPV e outras, elas não falam se é em caráter obrigatório ou não. Me parece que essa terminologia obrigatória, facultativa, ganhou relevo agora, só na questão da COVID. Enfim, para o Ministério Público, essa questão de constar no parecer técnico a palavra obrigatório ou não, visto que ela foi incorporada ao PNO e amplamente recomendada pelas autoridades sanitárias, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito estadual, vale destacar que em âmbito estadual houve uma deliberação CIB, onde o Estado e todos os municípios pactuaram a ampla recomendação de aplicação da vacina, a gente tem como essa vacina, a gente tem que a vacinação infantil contra a COVID, ela é amplamente recomendada pelas autoridades sanitárias. E aí, assim como qualquer outra vacina do calendário regulamentar, ela ganha uma relevância, é preciso que haja sim um trabalho de conscientização da população e das famílias e que haja sim uma cobrança de comprovação da carteirinha de vacinação. Agora, em caso disso não ser apresentado, como eu falei anteriormente, nós temos a plena consciência de que a linha de ação mais razoável a ser adotada é no sentido da conscientização. Passa-se aquele caso para o conselho tutelar local, para que ele possa trabalhar aquela família, passa-se, em último caso, esse caso para o Ministério Público, também para que ele possa conscientizar aquela família e eu acho que a gente tem que ter em mente que algumas declarações isoladas que surgem aí no cenário nacional, no sentido de perda, da questão de perda de guarda, afirmações um pouco extremadas, que elas não podem ser tomadas como uma regra geral. A gente realmente tem visto muito poucas pessoas no cenário nacional afirmando que isso vai acontecer. Então, acho importante saberem que no âmbito do MPJ estamos totalmente trabalhando na linha da conscientização, assim como foi colocado pelo doutor Mário Sérgio, esperamos que o número de crianças vacinadas aumente, porque realmente como ele mesmo disse, a gente teve a interrupção de um ciclo de mortalidade, isso foi muito importante. A gente vê no mundo todo, é uma pena que a gente não tenha trazido dados para isso, eu poderia ter trazido o grupo de apoio técnico do MP para fazer uma apresentação também, e a gente tem dados muito robustos no sentido de que a mortalidade diminuiu muito, inclusive entre as crianças, então é muito importante que a gente tenha essa conscientização, e é importantíssimo saber que no município do Rio a gente abriu a possibilidade de que as crianças, os pais que têm dificuldade, levem seus filhos e vacinem nas próprias escolas. A gente espera sim que a vacinação entre essas crianças dessa faixa etária ganhe corpo e que a gente tenha uma adesão maior. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, doutora Márcia Lustosa. Passamos então a palavra agora ao doutor Rodrigo Azambuja, ele que é coordenador da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por favor, o senhor dispõe de dez minutos, doutor Rodrigo. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme estar revê-la, deputada Rosane, e estar mais uma vez na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de dividir meu tempo, se possível, com a minha colega Taísa Guerreiro, que também faz parte da Defensoria e coordena as questões relacionadas à saúde. Se vossa excelência me permitir, eu passaria direto a palavra para ela em mais ou menos cinco minutos. É a vontade. Bom, nós na Defensoria somos 800 defensores aqui no Estado do Rio de Janeiro, mais ou menos, e nós tentamos para evitar que haja posicionamentos muito diversos e objetivando um tratamento mais equânime e das situações, porque a gente tem a compreensão de que a equanimidade também corresponde a um valor muito caro para a nossa sociedade que é de justiça. Por que pode com o meu vizinho que está na mesma situação e não pode com o outro vizinho que está... Um concede, outro não concede, estão na mesma situação. Então, esse valor é muito importante e, por isso, nós, na coordenação, tentamos prestar auxílio e apoio e orientar os nossos colegas a respeito das nossas atuações no dia a dia profissional. e como aparece a questão da vacinação infantil. Muitas dúvidas surgiram, a deputada Rosane comentou, inclusive, sobre a possibilidade ou não de perda de guarda ou sanções por descumprimento dos deveres relacionados às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, em vista disso, nos debruçamos sobre o tema e, junto com a Thaisa, emitimos um informe técnico a toda a classe que depois eu vou enviar para a senhora. E o que a gente compreendeu sobre o fenômeno da vacinação infantil? Assim como a doutora Márcia Lustosa mencionou, nós entendemos que essa vacinação é, deputada, obrigatória. Por quê? O texto do ECA é muito claro. O artigo 14, parágrafo 1º, diz que a vacinação é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E, ao menos, no estado do Rio de Janeiro, ela é amplamente recomendada por todos os secretários estaduais municipais de saúde dos 92 e também pela Secretaria Estadual de Saúde a partir de uma deliberação que eles tomaram de número 6666 e que reconhecem os efeitos positivos da vacina para conter a maior imortalidade, efeitos positivos da vacina para permitir uma abertura segura e perene de escolas e demonstrações de segurança e eficácia. A partir desse convencimento dos secretários de saúde que recomendam e não fazem essa ressalva de que ela não é obrigatória, nós temos a plena consciência de que, então, ao menos, no estado do Rio de Janeiro, por conta desse ajuste realizado aqui no nosso território, ela é obrigatória e todos os pais e responsáveis devem levar seus filhos à vacinação. Inclusive, é preciso referir que esse artigo do estatuto foi questionado, teve a constitucionalidade dele questionada com os pais de São Paulo, deputada, que eram adeptos da filosofia vegana, não queriam levar seus filhos para as vacinações. Então, o Ministério Público de São Paulo os processou e, ao final, foi aquela família condenada a aplicar os imunizantes naquela criança. Esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal que decidiu que o artigo é constitucional, que, uma vez incorporada a tecnologia e atestada a segurança e eficácia, os governos podem determinar a aplicação e convicções filosóficas pessoais não podem obstar que a imunização das crianças seja realizada. a gente vive numa sociedade e a nossa existência pressupõe a existência do outro. E por isso que esse processo solidário de imunização coletiva o Supremo entende que não há então violação a esses direitos de convicções filosóficas, religiosas ou qualquer outra opinião individual. E por essa razão então a gente emitiu esse comunicado e diz que então recomendo aos colegas que não proponham nenhuma demanda que objetivem o pai a ser dispensado da vacinação entretanto defenda veementemente que nenhum pai ou mãe seja afastado do seu filho sob o argumento de que ele não o vacinou ou mesmo a possibilidade da cobrança de multa desses pais porque nós temos a compreensão de que a gente não assegura um direito violando outro direito a gente não vai assegurar o direito à saúde dessas crianças que está sendo obstado pelo pai que nega a levar a vacina segundo as autoridades sanitárias ela é altamente recomendada e portanto a gente não assegura um direito violando o outro então a gente não assegura a saúde das crianças deixando que elas não compareçam à escola impedindo que elas compareçam à escola e também afastando os pais em relação a multa deputada a gente vê que existe uma grande confusão inclusive por conta dessa inserção do termo não obrigatória numa nota técnica do Ministério da Saúde e que inclusive com emissão de notas técnicas que inclusive na data de ontem o Supremo Tribunal Federal já determinou que elas fossem retificadas por conta de poder trazer segundo diz o Supremo umas informações equivocadas e não esclarecer eficazmente a população em razão disso a gente entende que não tem nem dolo nem culpa dos responsáveis razão pela qual eles não poderiam ser condenados então ao pagamento da multa por conta desse comportamento contraditório e toda essa polêmica que se instaurou eu encargo esse informe técnico para a senhora e passo a palavra para minha colega Thais Guerreiro se quiser fazer algum complemento Obrigada Olá boa tarde bom dia bom dia a todos agradeço o convite deputada não vou me estender muito porque eu acho que eu perfilho muito das opiniões que já foram aqui comungadas pela doutora Marcia Lustosa que é uma grande companheira da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também no tocante a fomentação da política pública de saúde entre as carreiras jurídicas do Ministério Público e Defensoria e comungo também claro da fala do meu excelente colega doutor Rodrigo Zambucha meu intuito aqui é apenas de colaborar eu ainda não vi aqui na audiência e doutora Rosane gostaria muito de sugerir que a gente ouvisse também pessoas especializadas em epidemiologia e incorporação de tecnologias em saúde que são na verdade os especialistas que estudam o processo de avaliação da segurança eficácia e efetividade de qualquer produto que seja registrado para venda e comercialização no Brasil e também no âmbito do sistema único de saúde então acho que seria muito engrandecedor porque eles sim vão poder esclarecer para nós aqui essas dúvidas que infelizmente acabam vindo sobre a questão dos efeitos adversos e a eficácia e a segurança de qualquer maneira eu vou trazer aqui eu sou defensora pública mas eu fiz mestrado em saúde coletiva tive algumas aulas sobre epidemiologia e também sobre incorporação de tecnologias em saúde mas não sou também a pessoa mais adequada falar porque foi apenas um mestrado por isso eu recinto aqui acho muito importante que a gente tivesse até um outro encontro com esses representantes vou só destacar no sentido de colaboração deputada alguns trechos aqui da nota técnica do próprio da Secretaria da Covid extraordinária Covid e que representa o Ministério da Saúde como a coordenação um órgão de coordenação máxima na pandemia da Covid-19 a nota técnica ela faz avaliação do que a gente chama de relação custo-benefício que é isso que o Mário falou há pouco que é o princípio que norteia todo o processo de incorporação em tecnologias de saúde então a nota técnica ela diz que durante o curso da pandemia foram identificados em vários países da Europa e da América do Norte bem como no Brasil casos de crianças e adolescentes com uma doença seríssima decorrente da Covid que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica que até o dia 6 de dezembro de 2021 foram notificados 565 mil casos de Covid-19 e 286 óbitos por Covid-19 na faixa etária entre 5 e 11 anos apenas no Brasil no mundo soma-se mais de mil crianças que morreram por Covid-19 no Brasil notificam-se oficialmente os casos dessa síndrome que é gravíssima que é subsidiada pelos critérios de definição padronizados pela OMS nessa faixa etária de 5 a 11 anos foram notificados como alcançados por essa síndrome 606 casos equivalente a 42% dos casos totais e registrados 35 óbitos não foram observados nos estudos da Anvisa eventos adversos da Pfizer eventos adversos graves associados à vacinação com um perfil de retogenicidade favorável a Pfizer forneceu a Anvisa uma base de dados de segurança com crianças de 3 mil crianças vacinadas além disso dados recentes aproximadamente revelam que 8,7 milhões de doses da Pfizer foram admitidas a crianças de 5 a 11 anos durante o período de 3 de novembro a 9 de dezembro de 2021 no mundo e dentre essas crianças houve 4 mil notificações de eventos adversos destes 4 mil não foram graves 97% não apresentaram sintomas adversos graves cerca de 42 mil crianças ou seja que tomaram a segunda dose tiveram reações locais 57% tiveram reações locais que é comum a qualquer vacina e 12 mil que era 40% tiveram esses efeitos sistêmicos que é dor local na injeção fadiga ou dor de cabeça e foram relatados isso que o Walter falou apenas 100 eventos adversos graves 2% nos relatos de eventos graves os sintomas e sinais mais comuns foram febre vômitos aumento da troponina ocorreram 12 notificações graves de convulsão entre os 15 relatos preliminares de miocardite 11 foram confirmados e 9 precisaram de internação mas essas 11 crianças 7 se recuperaram e 4 estavam bem se recuperando então conforme documento enviado a CCOVID pela sociedade brasileira de alergia e imunologia as reações alérgicas graves como anapilaxia podem ocorrer após qualquer vacina incluindo inclusive as vacinas contra COVID-19 além disso nessa nota técnica eu acabei não destacando aqui para trazer para a senhora como contribuição mas a própria nota técnica do Ministério da Saúde que concordo é o órgão máximo autoridade sanitária que coordena o combate à pandemia da COVID-19 no Brasil é o órgão que disse que os estudos da Pfizer e da vacina passaram pelas fases 1 2 e 3 de estudos clínicos isso significa que não é experimental todo o processo de incorporação em tecnologia de saúde excelência passam por 3 fases de estudos clínicos e depois que é registrado na Anvisa comprovada a segurança e eficácia o produto ele entra numa quarta fase que é chamada de farmacovigilância isso com qualquer medicamento com qualquer produto de interesse à saúde e não poderia ser diferente com a vacina isso é quando o produto circula na população tá o que eu quero dizer excelência é que como atítulo de contribuição todo produto de interesse à saúde é registrado na Anvisa é vendido no Brasil qualquer medicamento se a senhora ler a bula tem efeitos adversos mas nós trabalhamos com risco e benefício o que nós temos hoje comprovado cientificamente é que a COVID mata muito mais e a vacina não foi comprovada efeitos adversos assim como qualquer produto então a gente precisa parar de ir à farmácia se a gente ficar com este medo a gente não toma qualquer medicamento a realidade é essa por isso que eu acho muito importante ouvir os especialistas na área bom dia a todos e obrigada pela palavra obrigada doutora pela sua participação nós agora iremos passar a palavra antes de passar a palavra ao doutor Edmilson eu gostaria de pedir aos convidados que pudessem se ater a dados aqui do estado do Rio de Janeiro tá por favor nós estamos discutindo a vacinação aqui no estado do Rio de Janeiro para as nossas crianças de 5 a 11 anos doutor Edmilson Migovski acho que eu acertei o nome dele ele é mestre em medicina pelo UFRJ e doutor em medicina em concentração de doenças infecciosas e parasitárias pela UFRJ doutor Edmilson o senhor dispõe de 10 minutos Boa tarde deputado boa tarde demais colegas dessa mesa de debate antes eu queria adiantar que eu sou professor de doenças infecciosas da UFRJ e sou um apaixonado por vacinas tenho dois livros publicados na área de vacinas vários capítulos de livros minha tese de mestrado foi em vacina doutorado foi em vacina tese para entrar na academia de ciências farmacêuticas em vacina para entrar na academia de medicina do Rio de Janeiro em vacina e sou pioneiro em ministrar cursos de vacina pelo Brasil afora inclusive fui responsável por mais de duas décadas de um curso de vacinação na UFRJ então qualquer tentativa de rótulo de antivacina para mim não cola por conta do meu discurso da minha paixão por vacina eu tenho minha vacinação em dia e defendo sempre a vacinação por outro lado em relação a covid a discussão não é nem a questão da segurança da vacina que para mim realmente ainda deixa de desejar mas é a sua indicação e vou relatar para os senhores um fato que ocorreu com a vacina rota shield de uma vacina contra a rota vírus que a Pfizer licenciou nos Estados Unidos isso em 1999 em 2000 mais ou menos 1999 essa vacina foi licenciada foi utilizada e se observou que os eventos adversos na fase como a doutora que me antecedeu falou na fase de pós-marketing ou fase 4 que é a fase da farmacovigilância se observou que os eventos adversos daquela vacina quando você usou em grande quantidade eles estavam superando o benefício então se observou por exemplo casos de invaginação intestinal que no intestino não está cuidando do outro e algumas mortes relacionadas com a vacina para evitar uma doença aqui nos Estados Unidos a doença infecção pelo rota vírus causava cerca de 20 a 25 óbitos por ano naquele país e aí se botou no risco do benefício não valia a pena evitar 25 óbitos se a doença se a vacina causava mais problemas talvez essa vacina no continente africano não quero dizer com isso que o continente africano qualquer coisa serviria não é isso mas no continente africano a doença rota vírus causava muitas mortes e aí valeria a pena de repente no risco benefício a vacina era a mesma mas o benefício naquele continente frente aos dados epidemiológicos justificava o risco eventual da vacina então quando você vai pensar na vacina de crianças de 5 a 11 anos de idade contra o rota vírus contra a covid primeiro que a cepa que está em circulação agora é a cepa ômicron que tudo leva a crer que a vacina não está nem aí aliás a cepa não está nem aí para a vacina tanto é que na minha avaliação já tem mais de 120 pacientes acompanhados só em 2022 e eu acho que é pela cepa ômicron porque a gente não tem todos os dados do Rio de Janeiro mas dada a transmissibilidade a gente observa que pessoas com duas doses três doses quatro doses da vacina então aquela massa dizer eu vou vacinar você para que você se proteja e proteja os outros não tem sido verdadeira com essa vacina frente a cepa atual quando você pensa no universo de crianças nós tivemos cerca de 700 óbitos no Brasil dos quais 70% desses óbitos foram crianças com várias comorbidades nos Estados Unidos por exemplo 100% das crianças que morreram pela covid isso com a cepa original que era uma cepa sabidamente mais agressiva todas as crianças tinham pelo menos três comorbidades graves e eu não estou temperando essa discussão com a possibilidade de tratamento imediato que alguns colegas que defendem a vacina todo e qualquer custo não consideram que haja tratamento com drogas que foram reposicionadas como é o caso da ivermectina da lintazoxalida e outros fármacos que já tem dados suficientes científicos que mostram que são drogas seguras e eficazes então quando você pega na bota na balança que a vacina não foi avaliada para ser para a Omicron e que as pessoas que se vacinaram de uma forma completa ainda assim estão adoecendo algumas até adoecendo de forma grave você percebe então que o benefício da vacina vem perdendo o seu o seu o seu efeito e a gente agora tempera essa questão com a cepa o âmbito então assim eu acho que você hoje é submeter dois, três, quatro milhões de crianças a uma vacina que sabidamente tem eventos adversos e alguns eventos adversos que eu não consigo tratar de uma forma imediata como por exemplo trombose de seio cavernoso como foi o caso da vacina da AstraZeneca não com a vacina da Pfizer mas a vacina da Pfizer tem relato de reação alérgica grave que para mim é o de menos já que qualquer vacina pode dar mas a miocardite que embora seja uma doença autolimitada é como se eu pegasse alguém e fizesse um corte na face esse corte vai ser autolimitado ele vai cicatrizar vai fazer uma cicatriz que eu não sei quais são as consequências dessa cicatriz amanhã ou depois no miocardio dessa criança então eu estou com essa balança com essa análise de risco-benefício perdendo muito do benefício da vacina não vou disputar a vacinação em crianças com várias comorbidades que aí eu acho que cada pediátrica vai ter que avaliar essa criança e ver se o risco da vacina justifica o benefício que hoje é muito mais teórico do que verdadeiro afinal de contas repito nós estamos diante de uma cepa da cepa Ômicron que essa vacina não foi testada não estou falando da versão original do vírus então mudou o vírus e a vacina continua a mesma isso não é racional quando você pensa na vacina de gripe que é uma vacina que a gente já tem uma grande experiência nessa vacina eu a cada ano eu renovo eu atualizo aquela vacina e aí justifica sim você fazer uma dose da vacina a cada ano para aquelas pessoas mas você diz assim vamos fazer a vacinação da criança quantas doses? uma, duas, três quantas doses? então quando a doutora fala que não é um dado experimental a gente não tem todas as respostas que a gente gostaria de fazer a gente não tem todas as respostas para essas perguntas que a gente tem então eu acho que nesse momento pelo menos obrigar a vacinação é um absurdo cabe a cada pediatra decidir pelo seu paciente em consonância com os seus responsáveis responsáveis da criança combinar sim obrigar não até porque tem várias outras vacinas que são seguras eficazes e sabidamente de grande impacto em termos de saúde pública que elas nunca foram obrigatórias assim obrigatórias no sentido de exigir passaporte vacinal fazer para que a criança perdesse a sua a sua possibilidade de frequentar as aulas presenciais então essa discussão me parece muito mais uma discussão política do que uma discussão técnica infelizmente alguns colegas médicos estão entrando nessa onda e quando se fala que a sociedade brasileira de infectologia apoia a sociedade brasileira de pediatria apoia a sociedade brasileira de imunizações apoia você vê que algumas pessoas se repetem nesses grupos outro dia na UFRJ soltou um documento dizendo que era favorável ao lockdown aí você vai ver quem é que assinou três pessoas assinaram desculpa eu não fui ouvido pessoas da sociedade de pediatria então a gente percebe que existe aí um grupo né e olha veja bem eu sou mega favorável à vacina só que tratar com igualdade vacinas desiguais é muito desigual e isso vai fazer com que o movimento antivacina ganhe força isso está muito ruim para mim tanto é que as coberturas vacinais para outras vacinas importantes como sarampo cachumba e rubel estão despegando porque as pessoas estão colocando no mesmo cesto né colocando o joio e o trigo juntos quando na verdade tem que se separar então digamos para poder entregar minha fala para a senhora deputada se fosse uma vacina contra o ebola com todas essas complicações miocardite etc eu indicaria essa vacina na África porque ebola circula lá não no Brasil então é importante que a gente faça essa distinção sem ela a gente vai ficar sendo no mínimo injusto cometendo erros e fazendo com que algumas crianças evoluam mal por conta de um produto chamado vacinas e que não se aplicaria nesse caso concluindo e é isso que eu queria falar com a senhora muito obrigada doutora Edmilson pela sua brilhante participação hoje aqui nessa tão importante audiência pública muito obrigada eu gostaria agora de passar a palavra que será hoje a nossa última participação aqui na audiência pública para o doutor José Augusto Nasser ele é médico pela Universidade Federal Fluminense especialista em neurocirurgia na Columbia University em Nova York nos Estados Unidos PhD em ciências pela Universidade Federal de São Paulo membro do Colégio Americano de Neurocirurgiões da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia professor da Universidade de Colômbia e responsável pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia INTO no Rio de Janeiro por favor doutor José Nasser Estão me ouvindo? Sim Estão me vendo bem? Sim Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui e ver se é importante porque ela é muito importante para nós hoje e vocês estão vendo aqui? Sim doutor Ok obrigado Eu queria começar dizer para vocês que ao contrário do que as pessoas narram por aí os casos de Covid elas não estão caindo e não melhoraram por conta de vacina na verdade é a curva viral normal então o que está acontecendo aqui está o gráfico que a gente bem vê a distribuição de vacina e independência entre vacina e morte essa história também de dizer que vacinou porque melhora os sintomas graves e mortes eu vou mostrar para vocês que não é assim não é assim que funciona a matemática esses números esses números foram apresentados ontem no Senado Federal pelo Bruno Campello que é um PHD em matemática e em biostatística então quando ele diz isso aqui para vocês isso significa números do próprio Ministério da Saúde é nossa própria realidade não transpassando outro país nada é nossa realidade então não podemos falar coisas que os números não comprovam o que nós estamos falando e eu não sou antivacina todo mundo sabe muito bem disso eu já falei isso várias vezes eu trabalhei eu tenho experiência em terapia genética então eu sei o que é terapia genética e as vacinas indicadas aqui que a gente está falando hoje é a Pfizer é a Pfizer é uma terapia genética então a gente precisa entender que ela não respondeu as cinco perguntas que foram necessárias a Warp Speed que foi uma forma de acelerar a produção das vacinas só trouxe para nós uma aceleração desonesta porque o estudo já foi por um cara que denunciou da própria Pfizer conduziu o estudo os ensaios ele mostrou que foi dessegado o grupo controle quer dizer toda aquela blindagem que você faz um estudo sério foi por terra então como que um estudo que vai levar o FDA a uma aprovação e depois o mundo inteiro vai receber aquela vacina ele vem fraudado a gente só pode esperar que eles não tenham controle das coisas na mão e isso é um problema porque a imunidade dessas vacinas vocês já viram que a terapia genética é um atrás do outro de quatro em quatro meses a pessoa está recebendo recebendo o que? está recebendo o material que eu vou mostrar para vocês que é complicado é complicado de defender a proteína S você recebe aqui no caso das crianças de 5 a 11 uma farsa que é um mRNA envelopado num polietileno glicol que é uma carta como se fosse um vólucro de lipídico que vai do material que vai entrar no teu corpo em 15 minutos está no seu sistema nervoso central então é uma coisa que nunca foi usada em ser humano uma coisa que altera o próprio RNA que está ali ele é modificado a uracila eles trocam pelo pseudoricidil e aí esse mecanismo desativa os nossos sistemas imunológicos por isso que eu falo da reprogramação imunológica eu quero saber sim doutora quando a senhora fala que não tem nenhum efeito colateral é muito pouco isso está errado isso é completamente errado a gente já tem eu vou mostrar os números aqui porque esses números são muito importantes tá esse trabalho aqui do JAMA de novembro de 2021 mostra que a relação entre a vacina mRNA e hospitalização um artigo publicado no JAMA pelo Mark Tender foi uma gama de cientistas exponenciais do mundo olha aqui quando você olha aqui embaixo você vê você vê que 6,3% para 8,6% ou seja vacinado ou não vacinado estatisticamente é irrelevante é P0,36% todo mundo que fez uma aulinha de biostatística sabe que se o P ele não é abaixo de 0,01 ele não tem significância nenhuma quer dizer são coisas que as pessoas falam mas não comprovam os números comprovam e esse trabalho é extremamente robusto não é? e a gente vê aqui o decaimento da eficácia dessas injeções só que o problema é toda vez que você toma uma nova injeção você se expõe diretamente à doença você se expõe diretamente às complicações desta proteína S que eu vou mostrar para vocês aqui que é muito complicada não só em criança mas também em gestante o próprio criador um dos criadores um dos caras mais os vacinólogos mais importantes do mundo diz a gente errou o alvo essa proteína no nossa circulação do nosso corpo ela é tóxica quem vai quem vai se responsabilizar pelas consequências quem vai se responsabilizar quando o GATA em Harvard e a Associação Japonesa de Saúde fazem um estudo e mostram que existe essa proteína S pelo corpo todo pelo corpo todo nos órgãos vitais onde tem um receptor S-E-E o que isso significa? Significa que isso é uma coisa muito séria porque ela traz muitas complicações e a proteína SPARC circula no corpo através desse artigo do próprio Instituto Salck que é a meca da vacinologia um ano e meio na gente e aqui do lado o que ela faz no nosso pulmão nas nossas células onde ela ela se deposita de fragmentação de mitocôndria e isso que leva as pessoas a trabalhar sem oxigênio trabalham pela glicólise as pessoas que são da área de saúde aqui vão entender muito bem isso o cansaço da pessoa que tem COVID o cansaço da pessoa que recebe uma vacina de terapia genética e esse aqui é um dos artigos mais importantes que é o artigo da Junior Immunology que mostra sobre o que acontece com a proteína S no nosso corpo e as lesões ultrastruturais mas enfim miocardite não é uma doença nova aqui está uma lâmina de um paciente que morreu e foi diagnosticado com miocardite ok pessoal não é só uma coisa que não mata não é uma miocardite leve isso daí é coisa da mídia isso não existe aqui é um artigo do New England comprovando também a situação da proteína S e do PEG com relação às nossas doenças as complicações uma cura não pode ser pior que a doença eu falei isso ontem lá em Brasília e essas vacinas elas dizem assim a gente ainda não tem estudo quanto a genotoxidade e a carcinogenicidade aqui estão os estudos que mostram a lesão o bloqueio que elas fazem sobre o nosso sistema de reparação do DNA e isso favorece novas doenças virais doenças imunológicas e cânceres cânceres extremamente rápidos que você não tem o sistema de frenagem ok uma coisa que eu queria mostrar para vocês e é muito importante são os números os números de ontem do VERS diante ontem do VERS que é o sistema é o placar eletrônico americano já deu 23.149 mortes isso é muito mais do que isso o estudo da Columbia do Pantassatus montou que já são mais de 400 mil mas o que é mais importante que vocês saibam é que é muita gente é muita gente um produto que tem muita gente que morreu e a doutora não pode dizer que não foi por conta da vacina desculpa mas esses pacientes só entram no VERS se eles forem totalmente tiver causa e efeito mesmo comprovação ok e tem muita necrópsia sendo feita nos Estados Unidos sendo feita na Coreia e comprovando que é causa e efeito então assim o produto está em teste mas exigir obrigatoriedade como assim as escolas pedindo que as crianças se levem os seus certificados isso é um absurdo você entrar no experimento para poder entrar no que você tem de mais básica a educação que isso está na Constituição Federal isso é um bem ali inável da criança então assim quando você vê as coisas que estão acontecendo a Ômicron principalmente a Ômicron vem destrói toda a narrativa de vacinas que imunizam que impede que você transmita não acontece nada disso essa vacina não impede que você fique doente que você infecte que você transmita nada disso acontece com a Ômicron então assim o que nós estamos diante hoje é uma verdadeira vamos dizer assim aberração por exemplo eu hoje recebi meu exame de Sars-CoV-2 de antígeno eu tive Ômicron no final do ano os meus anticorpos notarizantes estão acima do topo máximo ou seja eu estou extremamente imunizado será que eu não posso ter esse documento como um documento que me diz que eu sou livre de ter que ficar sendo sancionado entrar em algum lugar claro que sim claro que não é só um antígeno aqui na hora dizer que você está ou não com o vírus é muito mais robusto muito mais robusto inclusive do que essa vacinação que não te imuniza então aqui o trabalho da UC Davis mostrando loadings virais nas crianças vacinadas e não vacinadas e a mesma coisa carrega vírus do mesmo jeito então nós estamos dizendo o que? que passaporte é esse? a Ômicron vem aqui destrói tudo faz 27 mutações em cima da proteína S e a proteína S agora não é mais não tem mais o segmento priônico que causa tantas doenças então a Ômicron hoje é muito mais benigna mas a vacina não a proteína S da vacina continua tendo o segmento priônico então até do ponto de vista intelectual científico seria muito mais normal você ter uma gripe uma gripe que é a Ômicron uma gripe leve e está imunizado do que você se expor de uma gripe leve que não vai te causar não vai te causar doença priônica não vai te causar problemas muito mais sérios que eu vou mostrar no final ok? então o passaporte é uma aberração não devia ser nem um pouco fomentado isso por conta de algo que não te imuniza isso é o mais importante ok pessoal? e hoje se vocês veem o índice de fatalidade dessas doenças é muito pequeno atualizado do John United lá de Stanford olha aqui criança de 0 a 19 anos é 0.00027 mas o que eu quero dizer mais importante é que PCR doutora que ficou dando esse monte de casos no Brasil é a coisa mais falaciosa do mundo o PCR é caótico esse estudo do Tom Jefferson que é simplesmente um mestre mestre em doença respiratória do grupo de epidemiologia de Oxford não é qualquer lugar não ele diz exatamente isso aqui um terço dos trabalhadores ingleses ficaram em casa à toa por conta de um exame que é feito de forma errada se ele ciclar acima de 30 você não está fazendo o diagnóstico de Covid e essas são as mortes na Europa 38.983 mortes confirmadas que foram da vacina fica dizendo por aí que não é porque isso não é uma verdade 80% dos casos graves de Covid hoje segundo o professor Yacov de Israel são pessoas vacinadas totalmente vacinadas inclusive com 4 doses então o que nós temos aqui agora diante de tudo isso vacinou 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 e agora vai ter que encarar o que a síndrome da imunodeficiência adquirida né jamais de zero a 5 anos porque não tem nada a ver a forma de imunização de uma criança de 0 a 5 anos é um mecanismo completamente diferente de imunológico é uma aberração é por isso que o FDA não concedeu é por conta da eficácia que o FDA não concedeu porque a criança dessa altura não fica fazendo em GG então não adianta vacinar então nem todo mundo pode tomar esse experimento doença autoimune mutação MTHF fator de Lein positivo discrasia doença cerebrovascular cardiovascular neurodegenerativa e aí fica fazendo o que quem que importa com isso a escola que te obriga o emprego que te obriga a universidade que te obriga o estabelecimento público como como isso é uma isso é uma aberração porque se eu tenho isso eu tenho eu posso falar MTHFR Lein positivo eu tenho infelizmente eu tenho então eu não posso chegar perto de uma genética senão eu vou trombosar e vou morrer é isso é isso ponto final então a dor da perda saudável desse cara aqui é a mesma um monstro um cara sensacional um garoto prodígio que teve miocardite morreu nos braços do pai sangrando e esse é um artigo pessoal que desmonta tudo isso olha aqui o risco de miocardite em dose por milhão que deveria ser isso aqui é a expectativa 0,53% olha o dado real 70,73% em 12 a 15 anos e 16 a 17 a 105 isso é proibitivo isso é um absurdo isso é um absurdo e quem propagandeia que miocardite é leve lógico as grandes mídias que querem calar as pessoas que falam pela ciência então é o seguinte se você acompanhar 90 dias esses pacientes todos como foi feito esse estudo pelo próprio CDC você vê que nenhum dos pacientes teve um exame normal que poderia ser liberado nenhum nenhum então isso é um absurdo absurdo o passaporte vacinal isso aqui dito pelo próprio governo inglês não pode parar a transmissão da covid nas reuniões dos jovens então vamos estimular para que eles só possam entrar depois de eles terem a vacina que a gente sabe mesmo que não acontece ou então essas campanhas absurdas com dinheiro agora são mil artigos doutora mil artigos pdf você pode entrar no senado federal e pedir esses artigos que eu deixei lá muito bem expostos vocês podem baixar sobre complicação e esse é o grande problema eficácia da vacina como no começo era 95% como a Pfizer fazia com aquele estudo dela ok a escola pública de saúde da Escócia veio acabar com isso na verdade nós conhecemos agora como eficácia negativa a pessoa que foi vacinada ela está 200 vezes mais favorável que tenha a doença do que uma pessoa que não foi isso para Omicron isso é eficácia negativa nunca se ouviu dizer isso em numa vacina em curso no meio da população porque é uma terapia genética pessoal isso não é uma vacina convencional não tem nada a ver com o discurso esquece vacina fala sobre terapia genética e isso com as plataformas que estão aí isso é uma falha isso é um absurdo olha os países mais vacinados do mundo são os que tem mais casos de Omicron hoje disparado isso é eficácia negativa olha Israel 10 mil casos já tomou 4 doses até onde isso vai parar até onde vai parar olha a Índia e a África quase não tem porque lá não se vacina lógico as pessoas são reticentes as pessoas as pessoas já conhecem o poder das farmas no mundo elas sabem que quantas vezes ela foi com bobaia então agora elas param elas refletem elas seguem os médicos que dizem existe tratamento para essa doença e ninguém pode sensibilizar as pessoas por dizer no mundo teve covid isso é uma mentira isso é uma falácia essa doença não é uma doença mortal essa doença tem tratamento se for feito da forma correta existem pacientes imunocomprometidos alguns pacientes isso sim mas mesmo neles quem teve a experiência de tratar uma gama de pacientes e pode falar homem góvis pode falar todos nós dos médicos pela vida a gente está acostumado a tratar os doentes que vocês diriam que seriam os exemplos para poder colocar uma vacina e esses pacientes ficam bem sem ela isso que é mais importante o importante é o que nós temos na mão o importante são dados e esses dados mostram que o mundo hoje está abrindo o mundo hoje está abrindo de novo Dinamarca a Finlândia Irlanda partes dos Estados Unidos a própria Inglaterra não é e o que o mundo está fazendo e onde estão se pedindo passaporte ou vacinal da onde que a coisa está necessitando disso para algo que não te protege então eu vou dizer uma coisa para vocês sabe qual é o mais que eu queria acabar com essa palestra hoje falando para vocês aqui estatística nacional inglesa eles fizeram um levantamento muito importante com autópsias de fevereiro de 2020 a dezembro de 2021 pacientes que tinham morrido de covid ok pasmem pasmem que vocês vão achar nunca foi covid abaixo de um ano zero um a quatro anos zero cinco a nove zero dez a quatorze um quinze a dezenove zero vinte a vinte e quatro um vinte a vinte e cinco três trinta a vinte e quatro sete vai subindo vou botar em gráfico perfeitamente o gráfico da covid normal que todo mundo já sabia desde o início então para que que o migó falou muito bem a gente quando vai tratar a gente vai fazer campanha de vacinação a gente estratifica quem que a gente vai tratar quem a gente vai vacinar a estratificação aqui é uma aberração é um absurdo é um absurdo aqui sim se justifica e nós estamos dizendo o seguinte foram pacientes que morreram do vírus ok e não morreram com o vírus isso acaba uma narrativa imensa no mundo desculpa mas essa esses são dados oficiais e eu trouxe aqui para vocês eu gostaria muito que vocês não se esquecessem disso tudo mas eu fico com o professor Luc Montagnier que nos deixou semana passada os não vacinados salvarão a humanidade a gente deve evitar e dar voz a quem não tem o direito de fazê-lo quem não é médico quem não é cientista quem não é proencedor de todas essas matérias não devem ter voz isso é uma coisa muito séria porque através da voz para tudo quanto é bisbilhoteiro de plantão pessoas que vão falando fact checkers os caras são o que? a gente checou os seus dados mas quem é você velho? qual é a sua graduação? qual é a sua pós-graduação? como é que você vai falar comigo? eu não sou melhor do que ninguém não só que eu estudei muito até os 40 anos de idade eu tive carteira de estudante a minha última foi da Universidade Federal de São Paulo então isso é um absurdo você dá voz para quem não sabe o que fazer com ela olha aqui Robert Malone disse se há risco deve haver escolha isso para mim é a máxima que eu queria que ficasse com vocês parem de injetar as crianças porque ninguém vai ter capacidade de ver uma miocardite numa criança essas doenças aqui doenças neurológicas e as doenças priônicas doenças priônicas que o professor Luque me manda antes de morrer esse artigo aqui com 17 casos de doença da vaca louca causada poucos dias depois do paciente ter recebido uma vacina genética então é isso que vocês querem para vocês espero que não lutem ajude a gente a lutar pela sua liberdade fique com Deus obrigado muito obrigada querido doutor José Nasser muito obrigada mesmo pela sua participação eu vou disponibilizar um minuto para cada participante que está ainda conosco poder se despedir começo então pedindo a querida doutora deixa eu ver quem foi a primeira participação aqui para ser a justiça doutora Akemi por favor suas palavras finais então assim pessoal os dados mudam muito rapidamente é um assunto bastante complexo as famílias todo em geral o pessoal tem que buscar informações em todos os campos sim essas vacinas esses produtos são experimentais estão na fase 3 então tem que olhar no site do clinicaltrials.gov que é um site oficial do governo norte-americano lá são registrados então todos os ensaios clínicos qualquer mudança fica registrada e os estudos estão em fase 3 previstos na Pfizer para terminar em 2026 então os dados são preliminares e como eu mostrei ali os dados os slides da própria Anvisa sobre a Coronavac também dados estudos em andamento então a própria Anvisa dizendo que os estudos são dados preliminares então elas são experimentais não são produtos prontos e os pais tem todo o direito de ficarem em dúvida de pesquisarem mais e fazerem suas escolhas então jamais acho que forçar isso aí é uma coisa realmente como disse o Nasser é uma aberração é uma coisa inimaginável forçar as famílias a vacinar os seus filhos com produtos que não estão prontos é isso aí obrigada querida doutora Kemi por sua brilhante participação também gostaria de passar a palavra doutora Silvana por favor doutora Silvana Neckel também um minuto agradeço a deputada doutora Rosane por convidar o BDR para participar desse debate parabenizo a todos os participantes o debate foi excelente e nós vimos que realmente as vacinas são experimentais não se conhece os efeitos colaterais delas a longo prazo portanto é um risco muito sério vacinar nossas crianças com estes experimentos é lamentável a politização e a histeria coletiva que tem se impregnado nas autoridades brasileiras que exigem a vacinação das crianças é realmente lamentável nossas liberdades para que nós chegássemos a ter as nossas liberdades constitucionais muitos morreram né então não podemos abrir mão das nossas liberdades precisamos lutar que os pais tenham coragem de enfrentar a sua decisão de não vacinar e que também tenham coragem de assumir os riscos se vacinarem né sempre com muita cautela com muito cuidado com muita prudência muita precaução pois estamos falando das nossas crianças eu agradeço imensamente fiquem todos com Deus o doutor Rodrigo Azambuja coordenador da coordenadoria de defesa dos direitos da criança do adolescente defensoria um minuto para sua eu agradeço muito a oportunidade de ter compartilhado essa manhã com todas e todos reitero né nossa posição a respeito da obrigatoriedade dessas vacinas quando são recomendadas pelas autoridades sanitárias o poder público tem um dever muitas vezes de agir inclusive contra a própria vontade do indivíduo para lhe proteger é isso que disse o Supremo no precedente que eu mencionei sobre a vacinação de crianças lá daquele caso dos pais veganos de São Paulo e é por isso que as liberdades não podem ser exercidas de uma forma completamente contrária ao próprio interesse do titular muitas vezes o poder público é chamado a agir e é o que tem tentado fazer nessa oportunidade segundo a opinião aqui da coordenação da defensoria muito obrigado boa tarde a todas e todos ok obrigado doutor Azambuja e doutor José Nasser doutor José Nasser suas palavras finais eu gostaria de te dar um exemplo quando um pai me liga queria terminar com essa frase o pai levou a criança doutor porque o pai ouviu que era algo que poderia se misturar entre o PNI e o PNO que era só uma sentença era uma coisa semântica e não uma coisa que ele entenderia como uma pessoa simples ele procurou as pessoas do posto e as pessoas falaram pra ele é como todo ano o senhor vem aqui vacina é mais uma vai proteger a vovó a vovó vai proteger o senhor a sua esposa cientificamente isso é uma aberração isso não existe a criança ela não tem a criança tem uma capacidade de imunidade natural que ela destrói o vírus por isso que pouca criança o senhor vê infectada ela infecta mas ela não tem doença e ela leva pra casa quantidades mínimas que vão imunizando a família e quanto mais você mascara uma criança mais você favorece outras doenças respiratórias mas o pai levou e a criança tomou a dose da Pfizer cinco dias depois essa criança convulsionava ele entrava no hospital e essa criança foi diagnosticada com epilepsia e ela tinha uma dor estranha uma dor na cabeça na região posterior da cabeça e depois essa criança foi levada pra UTI e visto que essa criança tinha coágulos pelo cérebro todo isso não pode ser do jeito que está sendo feito o único pensamento desse pai depois que essa criança foi enterrada foi eu quero me matar existe nome pra todo mundo que perde gente na vida mas não existe nome papai e mãe que enterra de tanto que dói eu tenho vários marcadores hematológicos toda vez que eu vejo uma criança que me pergunta o que que acha eu faço nela todos os exames hematológicos de marcação era isso que o poder público tinha que defender em primeiro lugar antes de falar disso tinha que fazer um screening hoje de quais são aquelas crianças que não vão acontecer o que aconteceu com esse filho isso é uma uma das complicações que eu mostrei mas vocês não vão aguentar ver crianças com doença priônica isso vocês não vão aguentar ver expõe expõe encefalopatia expõe de forma que é a doença da medical e isso só vai crescer e a doença imunológica também por excesso de vacinação essas crianças estarão indo para a exaustão imunológica e morrerão morrerão de síndrome da imunodeficiência adquirida como está acontecendo em Israel isso não é conversa fiada isso é ciência one by one o que eu trago para vocês sempre é tudo que me atualiza no mundo graças a Deus hoje eu faço parte do panda.org vocês podem entrar lá pandata.org onde tem os maiores cientistas do mundo e médicos de defesa da verdade e esses caras o tempo todo bombardeiam o mundo com informações relevantes estatísticas e tudo e vou dizer para o senhor naquele dia do ministério da saúde onde foi aprovado esse sistema todos os que estavam defendendo doutor estavam simplesmente com seus conflitos de interesse não declarados viu e a gente declarou e a gente publicou a gente mandou para o ministério da saúde e para a Anvisa porque isso é um absurdo ninguém pode entrar lá com carimbo no macacão escrito Pfizer para defender um produto dela e ele estava do meu lado e não sabiam que eu e era um dos palestrantes e eles eles abraçaram entre eles e falaram nós estamos juntos nessa então assim é isso que eu posso dizer para vocês é o testemunho de um médico eu sou médico eu sou burocrata e essas decisões foram muito no mundo desde a instituição do lockdown que eu não tive tempo de apresentar que o trabalho do Johns Hopkins mas se vocês quiserem está na palestra de ontem está lá disponível no Senado onde vocês vão ver a falácia que foi o lockdown a falácia 0,2% de prevenção de morte global isso não existe para o que aconteceu com as consequências de colocar crianças na linha da pobreza e fora jovens e crianças que morreram que se mataram eu nunca vi tanto suicídio aqui no Copacabana que eu sei foram meia dúzia que eu sei gente que eu conheço isso que aconteceu para o mundo isso que está acontecendo então nós precisamos acabar com toda com todo esse bloqueio que existe científico sobre todos aqueles que falam que colocam os dados e são censurados e são bloqueados e são tratados como pessoas negacionistas ontem saiu uma manchete uma manchete dizendo que o Senado abre a palavra para pessoas que falam fake news desculpa a foto era minha então espero que o fake news jamais seria convidado para subir no Senado Federal se não fosse por favor obrigada por sua participação gostaria de agradecer a todos todos já falaram todos já se despediram por favor todos já se despediram estou vendo ok pelo que estou vendo sim né gostaria de mais uma vez agradecer a você que está aqui nos assistindo pela TV Alerja através do YouTube muitas participações aqui estamos aí chegando ao final desta audiência pública com certeza foi uma audiência muito lucidativa tivemos opiniões divergentes mas ilucidativa e eu gostaria que a partir de agora você que é responsável pela criança você pai você mãe você decida né tivemos aqui um posicionamento sempre de forma cordial respeitando as opiniões e agora cabe a você responsável decidir tá bom um abraço a todos obrigado a todos que participaram todos os convidados e a todos que estão nos assistindo através da TV Alerja cumprimos aí o nosso papel de promover o diálogo e trazer esclarecimento a nossa população como presidente da comissão da criança adolescente idoso eu quero agradecer mais uma vez a toda a minha equipe também e a todos que participaram declaro encerrada esta audiência pública boa tarde a todos